Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é sobre Battlefield 6, pois é, um vídeo um pouco diferente de BF pra gente falar sobre justamente o suposto novo game da franquia que vai ser lançado nesse ano de 2021. Já faz um tempo desde o lançamento do último BF, que foi o 5, foi no final de 2018, então vai completar aí 3 anos já, e óbvio que a galera tá na expectativa pra ver o que a DICE e a EA estão preparando, principalmente porque tudo indica que a gente vai ter um retorno às guerras modernas no BF, depois de um período de guerras antigas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o BF deve voltar a ser o que foi ali naquele período BF3, BF4, que pra maioria das pessoas foi a melhor época do Battlefield. Nesse vídeo eu compilei várias informações, rumores e suposições que existem hoje em torno do título, isso já vai ajudar vocês a terem um norte melhor de quando esperar já começar a ver coisas sobre o game, pra quando e tal, a gente tem várias infos, desde o anúncio e a possível data de lançamento, até claro, detalhes supostamente vazados do multiplayer e até do modo Battle Royale. Então vamos lá, começando do começo, tá? Pra quando que a gente pode esperar o anúncio do novo BF? Muito provavelmente em maio, tá? Maio costuma ser os meses em que a EA usa pra anunciar o novo BF, pra ir na E3, que no caso é o EA Play, né? Que é o evento da EA que acontece em paralelo com a E3, eles mostrarem de verdade o game. Então, tá todo mundo apostando em maio, né? Os insiders da indústria, todo mundo, os leakers. A gente não tem uma data exata, mas o que a gente sabe é que no dia 11 de maio vai ter uma earning call da EA, né? Que é ali uma conferência de finanças, basicamente, onde eles fazem os reports de como que eles foram no último trimestre do ano. E lá eles devem não só confirmar o novo Battlefield, talvez até o nome, mas também já deixar anunciado pra quando que a gente pode esperar o primeiro trailer, que aí pode chegar uma ou duas semanas depois. Então eu chutaria ali pro meio, final de maio, o anúncio do BF6. Outros reports de dentro da indústria dão a entender que o game tá adiantado, né? Que ele tá numa boa fase de desenvolvimento, não tá atrasado por conta do Covid nem nada assim. E existem três estúdios trabalhando nele, não é apenas a DICE. E uma coisa muito interessante que vazou nessa última semana, através do site Games Radar, é uma suposta lista de todos os jogos que vão aparecer na conferência da EA, no EA Play. Que vai acontecer, se eu não me engano, no dia 14 de junho desse ano. Então o EA Play é o equivalente à E3, só que só com jogos da EA, certo? E lá eles costumam sempre mostrar suas grandes novidades. Em ano de BF, é onde a gente vê a primeira gameplay do game, né? Porque esse trailer que deve sair em maio, provavelmente vai ser só pra anunciar o game. Inclusive, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas tudo tá indicando que ele seria um trailer mais cinemático mesmo, no estilo daquele que revelou o BF5, né? Vocês lembram? Até que trouxe muita polêmica, por causa de várias coisas que não tinham muita precisão histórica e tal. Então a gente deve ter algo nesse sentido pra ir no EA Play, ver a gameplay do jogo de verdade, entender mais sobre o multiplayer e tal. Só que nessa lista do EA Play, constava também a data de lançamento dos jogos. E a do BF6 estava marcada para o dia 19 de novembro, tá? Então, não sabemos se essa lista é realmente verdadeira ou não. O Site Games Radar até tem uma certa reputação aí, mas nessas épocas pré-E3, pré-EA Play, sempre surgem umas listas meio fake, então não dá pra cravar 100%. Mas, de momento, essa é a data que tá sendo levada em consideração pela comunidade. E aí, chegando em vazamentos relacionados à gameplay, a gente tem, novamente, o Tom Henderson, que é o The Long Sensation. Quem acompanha meus vídeos de vazamentos sobre Warzone, sobre COD, já deve ter ouvido eu falar sobre ele. Ele também é um leaker famoso da comunidade de COD, na verdade, ele veio de lá. E desde o BF5, ele também já flerta um pouco com a comunidade de BF, vazando algumas informações. Ele não costuma ser tão preciso ou vazar tantas coisas quanto do lado do COD, mas, nessa última semana, ele fez um texto lá no Twitter, um texto longo, falando de todos os detalhes que ele recebeu a respeito do game. É isso que eu vou estar repassando pra vocês, mas vale ressaltar, isso aqui é apenas especulação, não dá pra cravar que realmente vai se concretizar. Mas, segundo ele, o Battlefield desse ano vai se chamar apenas Battlefield, não vai ser BF6 nem nada do gênero, é só Battlefield. E ele vai se passar há mais ou menos uns 10 anos de agora, né? Então, seria ali por volta de 2030, talvez, 2030 e pouco, né? Então, seria ali uma guerra moderna, bem semi-futurista, no mesmo estilo, talvez, que foi o Black Ops 2, né? Alguns anos atrás, né? O jogo lançou em 2012 e se passava em 2025. Ele falou que a gente pode, então, esperar ver jatos, ver drones, ver robôs militares, além, é claro, de helicópteros e tanques de todos os tipos, né? Mas, sim, a gente voltaria a ter um BF de guerra moderna. Ele continuou dizendo que a campanha do game é pra ser revolucionária, se comparada com as anteriores, que já apareceram na franquia, né? O BF nunca teve um foco muito grande em campanhas, mas essa, em específico, teria uma atenção maior. Segundo ele, o foco dela seria o seu personagem, né? O personagem que a gente controla e a unidade especializada pela qual você escolher lutar. E aí você poderia, inclusive, escolher o seu próprio caminho dentro da campanha. Então, tanto Estados Unidos quanto Rússia, que seriam as duas superpotências, né? Dentro da história, vão te oferecer, né? Recrutar você e a sua equipe durante ali a campanha. E aí você tem esse direito de escolha, de jogar de um lado, jogar do outro. Depois você pode refazer, obviamente. Eu não sei quantas unidades especializadas diferentes podem existir pra cada um dos lados. E, aparentemente, também, segundo ele, essa campanha poderia ser jogada inteira em co-op, né? Então, seria também um plus aí, muito interessante. Então, se tudo se concretizar, a gente pode ter um modo campanha bem robusto dentro do BF desse ano. Ele continuou dizendo que o trailer de revelação, né? Como eu tinha adiantado pra vocês, não deve ter gameplay, nem nada específico do multiplayer, que deve ser algo nos mesmos moldes do trailer de revelação do Battlefield V, né? Então, algo bem cinemático, bem produzido ali pra mostrar o game e os cenários e os gráficos, né? A Frostbite que eles vão estar utilizando, obviamente. E aí, na EA Play, seria quando a gente veria como que a gameplay flui de fato. O multiplayer, segundo ele, vai ter batalhas ainda maiores e melhores. E é descrito como um BF3 barra BF4 em esteroides, né? Então, seria um estilo parecido do que foi o BF3 e o BF4, só que com mais coisas, talvez mais acelerado, talvez com mais players, mais destruição. Vamos ter que esperar pra ver. Essa, na verdade, é uma descrição bem vaga e até relativamente plausível, né? Se a gente imagina que vai ter um BF novo de guerra moderna, o mínimo que a gente espera é que seja um BF3 e um BF4 melhorado justamente, né? Então, isso aqui é um vazamento, mas fica quase como uma suposição óbvia que talvez qualquer um poderia fazer. E aí ele termina falando sobre o Battle Royale, né? Aí sim ele dá um pouco mais de detalhes e ele diz o seguinte, né? Que o Battle Royale deve aparecer ao longo da vida útil do game, né? Ao longo da vida útil do BF6, não já no lançamento. E que ele não teria relação nenhuma com o antigo Battle Royale de BF, que é o Firestorm, né? Que existiu no BF5. Ele não cita se o Battle Royale seria free-to-play, mas é o que todo mundo tá prevendo, né? E imaginando, principalmente depois do sucesso que foi o Warzone pra Activision. E, segundo ele, os jogadores poderiam escolher entre os quatro diferentes tipos de soldado, igual no multiplayer, né? Então, engenheiro, assalto, essas coisas. E, ao invés deles terem apenas equipamentos únicos, né? De cada uma das classes, eles teriam também diferentes habilidades que estariam atreladas a cada uma dessas classes. Algo que funcionaria de forma semelhante aos perks do COD, né? As vantagens do COD. Então, um assalto teria alguma vantagem relacionada a um soldado de assalto. E assim sucessivamente. Então, esses foram todos os detalhes que ele postou. Ainda é pouca coisa se a gente for parar pra ver. E, como eu citei, tem até algumas paradas que são facilmente deduzíveis, uma vez que o game for realmente, né, de guerra moderna. Mas, por enquanto, é o que a gente tem até o anúncio do game. Acredito que a gente não deva ter muitas outras informações. Mas, se tiver, eu vou, claro, trazer aqui pra vocês. Um outro rumor que surgiu nessa última semana, e esse é bem interessante, é que, aparentemente, né, o BF novo pode estar já no primeiro dia, já no seu lançamento, dentro do Xbox Game Pass. Então, quem fosse assinante poderia jogar o game sem precisar pagar nada. Vale lembrar, no entanto, né, que a EA tá com uma parceria com a Microsoft que incorpora o EA Access, que é como se fosse um Xbox Game Pass só dos jogos da EA, dentro do Xbox Game Pass. Então, se você é assinante do Game Pass Ultimate, né, que é aquela versão mais cara, que engloba PC, console, Xbox Live e tal, você também tem acesso ao EA Access. Então, todos os jogos que estão no EA Access estão também no Game Pass pra quem assina a versão Ultimate. Então, o que talvez vai acontecer é, o Battlefield 6 vai estar no primeiro dia no lançamento já no EA Access, e aí, se você é assinante do Game Pass Ultimate, você tem acesso ao EA Access e vai poder jogar o game sem precisar comprar. Isso seria muito, muito, muito bom, e ajudar demais a alavancar o lançamento do game, a trazer muitos players, porque é um mega lançamento, e a gente sabe que o Game Pass hoje é um produto extremamente popular na indústria, muita gente assina, porque é bom. Então, isso pode trazer bastante gente e ser uma estratégia interessante da EA. Vamos ter que esperar pra ver. De momento, é isso. Essas são as informações que eu tinha pra trazer pra vocês sobre Battlefield 6. Comentem abaixo o que vocês acham a respeito, o que vocês estão esperando, e se inscrevam e ativem o sininho pra não perder os próximos, beleza? Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais.